O país pode liberar nossa responsabilidade na conservação de valores transcendentais que estão sendo, aos poucos, estão escapando de nossas mãos e a gente precisa realmente resgatar. Olhando um pouquinho com as leituras, São Paulo, o maior missionário de todos os tempos, teve o Cristo em uma missão de perseguir a Igreja de Cristo. Porque não sou estendido e frio, eu fiz o amigo da minha boca, quando a palavra da Sagrada Escritura, Paulo, convencido, fariseu que era, de que essa nova tradição que surgia era uma ameaça, entre aspas, a sua fé tradicional. Ele não teve dúvidas de combatei-la. E foi ali que Deus e Jesus o derrubou o cadáver. E ele se torna agora um grande missionário até os nossos dias. Vemos, na leitura primeira do hoje, ele sendo menosprezado, rejeitado, tal qual a Igreja hoje. Quem é? Quem é alguém que escuta, no coração aberto, generoso, a palavra da Igreja? A palavra do Papa? Pouca gente. Parece que o Papa está lá em Roma, dizendo as coisas dele, fazendo os seus discursos, e eu vivo a minha fé como o que eu tenho e tenho. Aliás, hoje, há uma nota muito pautável, que as pessoas não rejeitam Deus propriamente. Mas as pessoas criam Deus para si. Criam sua religião. Assim como se dá muitas voltas a princípios cristãos, moral, isso cada um tem a sua. É uma coisa individual. Eu faço a minha vida moral. Eu sou bendito. Não é Deus bendito que está certo e está errado. Sou eu bendito. E faço como eu bendito. e venho por essa minha liberdade ou liberdade. Paulo foi rejeitado e o concurso dizia, olha gente, se fosse um assunto de maravilhosa, até eu escutar vocês. Mas essa história aí que vocês estão falando falando de pensamentos, de nomes, de Deus, isso pra mim não tem uma importância. Vocês estão me contando isso no corpo, me merecem essa história. Os bem-algantes, três moços, por esse corpo de doutrina, que a igreja tem como tesouro e vai levantar os corpos para cada um de nós. Sertar a festa da Padroeira significa reacender o amor, não só a Santa Mita ou o ateludo padroeiro, padroeira de cada comunidade, mas ao Cristo. ao Cristo estivesse no centro da nossa fé católica. A gente, como alguém que já tem mais cinquenta anos de padre, a gente fica alegre e com novas esperanças de que surjam na igreja névulos diferentes daqueles daqueles com os quais eu iniciei a minha vida de padre há cinquenta anos atrás em 1961 rezando o vista de costas para o povo e ainda aqui que nem o Deus sabe o que estava dizendo. Hoje, a igreja tem como dar um outro rosto uma outra face. O povo vai de cima, o povo tem a sua palavra e cada coisa no seu devido lugar. A gente já vê hoje na igreja um certo perigo a gente está colocando um grupo clericalista dos padres dos padres dos donos da igreja. Eles diziam a última palavra e há uma expressão que os nossos irmãos aqui presentes devem se lembrar. Roma do Antônio Casa Filita S Isto é, a Roma disse que tem mais o que discutir. Acabou a história. Isso passou. O Papa é contestado todos os dias. quando o Papa defende a vida da criança do vento aberto. Quando a igreja lembra que a mãe não é boa no seu corpo mas é apenas a administradora dá umas avançadas linhas que protestam. A vida deve ser definida das duas das duas da mãe e do filho. Nenhum morreram os dois filhos desceçados. No perigo a mãe verá a vida não aquela que apenas gera um filho. Desculpe a expressão mas na crise não. Mãe você vê o problema da palavra ela é capaz já ouve e haverá entre mim mãe e meu filho que meu filho vive onde eu já vivi. Essa deve ser uma de uma cristã de uma católica que não deve ter um acordo que está rondando nossos países. Aliás, a palavra não não será certamente para Deus liberar mais porque Ele é feito aí aos meninos todos os dias toda a parte do mundo porque não é uma questão de uma lei é uma questão de uma formação e uma convenção de cada mãe de cada mulher feita a imagem e a semelhança de Deus. o evangelho jesuís tem-nos claramente se despedindo da sua comunidade dos seus discípulos dizendo vocês agora tristes mas depois vocês vão se alegrar e tomar o exemplo de uma mãe grávida quando o cheiro morrendo de dar a luz ao seu filho ela se constria mas depois que o seu filho nasce ela fica velha porque deu uma vida a uma pessoa assim a vida cada um de nós nós vivemos um mundo de sofrimento hoje de cruz e o mundo se divide em duas partes ninguém escapa da cruz a primeira parte daqueles que assumem essa cruz com amor que Jesus fez e essa cruz se transforma em salvação os que vejam essa cruz que vivem chorando o tempo todo e a cruz ficará com certeza mais pesada do que ele queria ser contas em uma fala que uma dessas pessoas é sempre satisfeitas com a vida não é? gente conversa pessoas que tudo é negativo tudo pra época ninguém presta começava a terça e ela chocava e fazia uma música chorava e ficava com o tempo todo então Deus lhe deu a oportunidade dela trocar a sua vida e toda a terra o Senhor é um treino em toda a terra O Senhor é o grande reino de toda a terra O Senhor é o grande reino de toda a terra Povos todos do universo adequadas Grita-lhe adeus, adamações de alegria Porque sofrí, meu Senhor, Deus abençoe